Quem iria apostar que aquele cara sem graça iria conseguir revidar O fato de ser especialista em nada e tudo que envolve falhar Pagou suas contas e guardou os seus recibos pra cobrar Mas no balcão de informações ninguém sabia de nada, sabia de nada Quem vê não acha que ele pode, mas ele tenta e vai atrás Negando o seu troféu de maior idiota do mundo Quem vê não acha que ele pode, mas ele tenta e tenta mais Negando o seu troféu de maior idiota do mundo Fagaço da vez, melhor exemplo de todos, de como não se deve fazer Devia lançar a videoaula que ensina a arte do segundo lugar Pagou suas contas e guardou os seus recibos pra cobrar Mas no balcão de informações ninguém sabia de nada, sabia de nada Quem vê não acha que ele pode, mas ele tenta e vai atrás Negando o seu troféu de maior Idiota do mundo Quem vê não acha que ele pode, mas ele tenta e tenta mais Negando o seu troféu de maior, de maior idiota do mundo De maior idiota do mundo Por mais que todos digam que ele não vai alcançar Ele tampa os seus ouvidos e não para de arriscar E por mais que todos digam que ele não vai alcançar Ele tampa os seus ouvidos e não para de arriscar Ele tampa os seus quentes E por mais que ele não vai alcançando